Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76BR e no vídeo de hoje vamos dar uma olhada na atualização da loja atômica, beleza? Primeira terça-feira do mês, houve adição de vários pacotes aí da loja atômica, então vamos fazer aquela análise aí que a gente sempre faz da loja atômica, beleza? Hoje, primeira terça-feira do mês, então também houve atualização de várias coisas relacionadas também à recompensa, tá? Antes disso, deixa eu só mostrar aqui a recompensa do First é essa câmera de Stase aqui neste mês, tá? Então, você que quer ganhar esse item gratuito aqui do Fallout First, basta assinar o que essa vai ser a recompensa, porque não vai exibir pra mim, porque eu ali não tenho o Fallout First, beleza? Mas se você quiser, assine aí o Fallout First, tá? Vamos lá pra loja atômica. Loja atômica hoje, o pacote de invasão alienígena, né? Pra combinar aí com a atualização dos invasores do além, que começou hoje, dia 1º de março, tá? Então, no pacote da invasão alienígena, também vai ter todos aqueles itens que são vendidos ali separadamente, Então, cadeira dos alienígenas, banco dos alienígenas, mesa de jantar dos alienígenas, papel de parede dos alienígenas, fundação e piso de metal laranja dos alienígenas, fundação e piso de metal azul dos alienígenas e passarela dos alienígenas, tá? Particularmente, eu achei a passarela o mais útil, né? Todos os outros são itens bem padrões, assim, em geral, tá? A maioria são itens que a gente viu, né? Bastante no Fallout 3, né? Só que agora remasterizados, você também pode estar comprando de forma separada, tá? Não vai incluir aqui a roupa de conspiração, mas aí é uma roupa totalmente em alumínio, né? Toda diferenciada, né? Há muitas conspirações nos montes apanastes, envolva-se nelas com esta roupa de conspiração, é o maior diferenciado, né? É uma armadura de baixo, tá? Não, é uma veste, é uma armadura de baixo de roupa de conspiração. Beleza, diferenciado mesmo. Pra abrigos, basicamente, tá, gente? A loja atômica só adicionou esse pacotão, ou achei que ia ter mais coisa, porque é primeira terça-feira do mês e tudo mais, mas infelizmente, dessa vez ela adicionou poucas coisas, tá? Então, colocou em promoção, acredito que não só esse abrigo, mas outros abrigos também estão em promoção, mas pra mim aqui só aparece esse, porque eu ainda não obtive, não adquiri ainda, que é a área de escavação proibida aí, com 20% de desconto. E também 35% de desconto no bundle aí da Valtech, se você não tem o bundle da Valtech, pra combinar aí com a temporada nova, aproveite aí pra adquirir, né? São vários itens, piso e fundação de linole de cruz da Valtech, cadeira de estofas da Valtech, gerador, protótipo Valtech pequeno, relógio Cuco da Valtech, fundações, piso, linole moderno da Valtech e bancada de amas oficial da Valtech, oficial, real, oficial. Show de bola. Aqui, os maiores sucessos, eles botaram algumas promoções, tá? O pacote da imandade, vão ter skins pra todas as power armas potentes aí da imandade, né? A senal da imandade do aço, que é um item de camp, que é basicamente um container, tá? Lenços de cabeça da imandade do aço, esse lenço aqui, quem achar isso bonito aí, adquira. E container tecnológico da imandade, beleza? Esse é o container tecnológico, esse aqui é o arsenal da imandade do aço, que é um item pré-fabricado pra camp, beleza? E também os dois pacotes de enclave voltaram, ok? Com algumas recompensas, né? Kit de camp do enclave, conjunto de lâmpadas, conjunto de torretas, portas simples, papel de parede. Você aí que gosta aí, é fã do enclave, aproveite aí pra logo os dois pacotes, um inclusive em promoção, né? O segundo pacote do enclave vai ter só pintura de amadora potente do enclave, propulsor do enclave, boina, militar do enclave, estação de amadora potente, pintura de enclave para o pipi-boy, né? Eu particularmente acho, né, que esse pacote de camp do enclave é mais interessante, né? Esse pacote de enclave vai ter mais questões visuais de power-arma e tudo mais, beleza? Também tá em promoção aí a configuração do special aí, geralmente é 500, a Atmos está por 350, pra você ter mais espaço aí de configuração do special, tá? Pra montar mais builds em um único personagem. E também, não só esse, basicamente é esse que tá em promoção, o espaço de camp não está em promoção, é só a configuração special, beleza? E esse aqui já é o item da semana passada, então eu não vou mostrar agora. A tarde de abrigo, o Atrás dos Abrigos está de graça, sempre está de graça, né? Pacote de suprimento da Valtech é o que a gente vai ganhar hoje, de graça, ok? E a promoção diária de hoje é o traje de voo da Nuka Girl. Aproveite esse momento pra comprar o traje de voo da Nuka Girl, tá? Você pode colocar apenas a parte de baixo, ou só o capacete, ou sem o capacete, ou o conjunto completo, tá? É basicamente duas partes, é o traje de voo e o capacete, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora, espero que vocês gostem das nossas análises, o que vocês acharam aí, comenta aí, bota aí nos comentários o que vocês acharam dessa semana aí da loja Atômica. Teve pouca coisa? Podia ter mais? O que é que rolou? O que é que vocês vão comprar? Coloque aí pra enriquecer os comentários, beleza? Tamo junto aí, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora, vejo vocês no próximo vídeo, falou!